Olá, hoje então dia 28 de novembro de 2021, estamos a entrar aqui na Feijão do Mar e também o carro do Feial, aqui mais abaixo fica o Vindaste, espetacular este mar aqui com lindas ondas. Aqui está então o carro do Peião, infelizmente através de muitas reparações já foram feitas neste carro, o mar continua a dar luta e não é fácil, portanto esperamos que um dia venha melhores investimentos nessa área e que se faça uma coisa melhor enquanto isso é uma despensa graça a ver com todas as pessoas que é a lei frequente, aqui temos umas casas com pescadores e até onde pronto, estriba para passar os fim de semana etc. Espetaculares. Com uma linda paisagem, uma linda vista para o mar dentro. No inverno também deve ser difícil dormir, porque a doenda do mar também faz muito barulho, mas com certeza é um seito para investir. Ser uma casa de campo com uma linda paisagem, que é o mar. Que bom! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na próxima paisagem, espero que gostem de ouvir, continuem a partilhar e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.